Estamos aqui no fliperama do Cold Starlight Um joguinho... vários jogos, hein? Carta, celular, não sei muito se joga isso Um de helicóptero, parece Desert Strike do Mega Drive Zero Banner 2 Clássico Cruising Exotica Severo, do tempo do Nintendo 64 A Ingrid aí, jogou de pistola Estamos aqui parados na estação de Santa Bárbara Já que o trem está adiantado Ali na frente é a Figueira A maior Figueira dos Estados Unidos, a Morton Bay Figue 3, estação de Santa Bárbara Um pouco do trem por fora, né? Um trem grandinho, né? Um daqui esperando Um daqui esperando Vamos girar dentro Segundo andar agora Muito legal esse duperama, né? Muito moderno Subir Vamos encontrar a pistola lá na frente, vamos lá Aqui são os Coach Class Fiz aqui pescando o botão, cortando Mais um Coach Class Excuse me, thanks A pistola está lá no Launch Chocando a bagagem dela A pistola está lá no Launch Chocando a bagagem dela Só fiz aqui para chegar ao apartamento Apareceu aqui no Launch Um pouquinho mais em Santa Bárbara Figueira Um pouquinho mais em Santa Bárbara Um pouquinho mais em Santa Bárbara Figueira E eu Tchau Tchau Tchau